EJ, Fabinho Souza, fazendo mais estrago que ponto 40 Tem que respeitar Tenta copiar, um dia você chega lá EJ, Fabinho Eu vi, eu quero te ter, só me disse, você vai rolar Eu vi, eu quero te ter, só me disse, você vai rolar EJ, Fabinho Souza Deixa, deixa, você me empurrar Deixa, deixa, você me empurrar Ha! Tem que respeitar Deixa, deixa, você me empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Deixa, deixa, você me empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Posso, 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 posso Posso me porrar Posso me porrar O soito pode comer Ai só te vou perguntar O soito pode comer Ai só te vou perguntar Alfinha E.J. Fabinho Souza FABINHO SOUZA Fazendo mais estrago que ponto 40 Tenta copiar Um dia você chega lá Fruzzi, beijo querida Aê, surda Fruzzi, vou te largar o cara e passo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rolando a séria com a menina Na minha final, vai de cima com a base Um DJ que tá tocando Minha mulher lá cá no aço Fica de quanto não vem essa banda Vou te largar o cara e passo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rolando a séria com a menina Na minha final, vai de cima com a base Ciba com a base Ciba com a base Ciba com a base